O nosso repórter, Jonas Melo, boa tarde. Boa tarde a você, João Paulo. Um forte abraço ao comandante da emissora, Moisés Goiás, e também com o José Alberto Vieira, na comunicação do rádio, também Carlos Albano aí, na máquina de som, mandando o som da assunção para todo o planeta, também através das redes sociais. João Paulo, nos corredores de Brasília, o clima é de tensão. Está todo mundo com o ônibus acerrado, sabendo que em 2018 pode pegar o tronco nas urnas aí. Quem votar aí nessa confusão para salvar o Michel Temer poderá pagar o preço nas urnas em 2018. A população não é besta, o eleitor não é idiota. Sabe realmente que quem está representando merece respeito. Quem não respeita o eleitor poderá ser caçado definitivamente pelo voto na urna em 2018. Aguarde e verá. A Comissão de Orçamento, João Paulo, e Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará concluiu em reunião ordinária nesta quarta-feira, portanto, ontem, dia 12 do 7, a votação das emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a famosa LDO de 2018, que tem o número 43 de 2017, do Poder Executivo, aprovando mais de 35 emendas. Desta forma, no total foram aprovadas 83 das 161 emendas apresentadas à lei de diretrizes orçamentárias, que segue agora para a votação no plenário. Hoje pela manhã, a sessão se estendeu até as 13 horas e 2 minutos. O deputado, o primeiro-presidente da Casa Tim Gomes, chamou todos os deputados de seus gabinetes para comparecer ao plenário para fazer a verificação de cor, mas, infelizmente, não deu para continuar a sessão e, por esse motivo, a sessão foi levantada, ficando para amanhã, sexta-feira, dia 14 de julho de 2017, mas, sob o comando da mesa diretora, que tem a frente o presidente da Assembleia, Zé Zé Guquerque, no comando da Casa. João Paulo, a gente observa a participação dos deputados, também a aprovação de projetos interessantes, o avulso da ordem do dia da 24ª sessão plenária, da 3ª sessão legislativa, da 21ª legislatura da Assembleia Legislativa de hoje, teve aí a aprovação de muitos projetos interessantes, que o caso da deputada Adelane Noronho, do Sotredade, ela apresentou um projeto que dispõe sobre a implantação de medidas de informação e proteção à gestante e parturiente contra a violência obstétrica no Estado do Ceará. Esse projeto deverá ser aprovado na próxima sessão plenária da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Já a gente observa aqui um projeto de lei oriundo da mensagem 04-2016, de autoria do Poder Judiciário, que altere e acrescenta dispositivos à Lei 14.786, de 13 de agosto de 2010, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores do 4.3 do Poder Judiciário do Estado do Ceará e das outras providências. Outro projeto interessante que a gente pode destacar no seu programa, João Paulo Monteiro, a gente observa aqui um do deputado Walter Cavalcante, ele que é um deputado destaque aí na Assembleia, trabalhador também, e considera aí de utilidade pública o Instituto Educacional São Francisco de Assis, com sede do município de Sobral, no Estado do Ceará. Também tem parecer favorável para amanhã. Já outro da deputada Adelane Noronho, que é o 134-2017, inclui no calendário oficial do Estado do Ceará, o festejo de São Pedro, padrão do município de Parambu, no Ceará, também com voto favorável. E por último, a gente observa aqui um do leitor do governo, o Evandro Leitão, que institui o dia estadual de incentivo à prática da leitura na rede de ensino no Estado do Ceará. Já o Bruno Pedrosa, ele também apresenta destaque na segurança pública, com reforço para o raio no município de Nova Rússia. O raio já se encontra em atuação no município de Nova Rússia, daí com o apoio do ex-deputado Juan Deleu e Pedrosa, quando Pedrosa está trabalhando, juntamente, para inibir a violência no município de Nova Rússia. Portanto, essa é a informação. Mas, João Paulo, nós vamos rapidamente a Brasília, porque o clima lá está tenso. O Michel Padilho está dizendo nos quatro cantos do Congresso Nacional que está tudo minimizado, uma eventual votação de denúncia contra o Temer vai ficar para agosto. Mas quem tem os detalhes é a repórter Daniela Soares. O governo do presidente Michel Temer não teme o adiamento da votação da denúncia contra ele no plenário da Câmara dos Deputados. A informação é do ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Ao final de uma cerimônia no Palácio do Planalto, Padilha afirmou que, caso a votação fique para agosto, isso não prejudicará o governo. Disse também que a exigência do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de que estejam presentes 342 deputados para iniciar a análise no plenário, é uma posição pessoal de Maia. Segundo Padilha, possivelmente, os governistas vão negociar um quórum menor para começar a votação. E o ministro ainda desafiou a oposição. Pode ser agora, pode ser a luz que vai cair. Quem quer receber a luz que vai começar a votar. O governo vai se andar lá e se deixar a terra. O governo vai se andar lá e se deixar a terra. Nós temos que ter um vitórias, nós temos que ter um processo de segurança social e área, que já está a ser a mulher de volta trabalhista. Enfim, o governo está trabalhista e vai continuar votando. Elisio Padilha ainda afirmou que o governo terá uma vitória magistral na votação da denúncia contra Temer na Comissão de Constituição e Justiça. O presidente foi denunciado por corrupção passiva pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Jamão. A denúncia está baseada nas relações dos irmãos Joesley e Wesley Batista, donas do grupo JVF. Na Rádio Nacional, em Brasília, Daniele Soares. E para concluir nosso trabalho, eu posso dizer a você que o governador Camilo Santana esteve aí na Rádio Associação hoje, às 13 horas, no programa do Fernando Maia, do Louro Maia e da Tino Landa. Eu estive aí pessoalmente, fiz fotos aí para colocar no Instagram, nas redes sociais. E a gente destaca aqui o trabalho do governador. Você que também sempre está divulgando as ações do senhor governador Camilo Santana. E ele usou a rede social Facebook e garante novas 600 viaturas que serão adquiridas pelo governo do estado, justamente para tirar essa questão do Ceará como um dos estados mais violentos do mapa no Brasil. Vamos ouvir o que diz Camilo Santana a respeito dessas 600 novas viaturas que serão adquiridas via licitação, meu caro João Paulo Monteiro. E já estou visitando, previsando mais 600 novas viaturas. Parte delas serão feitas com contratação de aluguel. É uma experiência nova que nós vamos implementar aqui no Ceará, que tem tido um bom resultado em alguns estados. E ela evita que muitas vezes quando a viatura é batida ou vai para a oficina, às vezes passou um mês e a cidade fica sem a viatura. Portanto, um contrato de locação, a empresa é obrigada a repor a viatura em menos de 24 horas, para não deixar aquele serviço prejudicado. Com relação às justificativas, vamos continuar ouvindo Camilo Santana. Já estou visitando, previsando confirmado. Será publicado o edital no dia 17 de sete deste mês, próxima segunda-feira, e anunciei na semana passada, com reivindicação, que não só no Facebook, mas também onde eu estava andando, que era o aumento do percentual para mulheres no edital. Estava previsto 5%, nós triplicamos, e o percentual será de 15% para mulheres. Nesse concurso, a gente tem que pensar aqui. Lembra vocês, são mil vagas que nós pretendemos imediatamente contratar após a conclusão do concurso público. Portanto, até essas informações, você prossegue aí com o Alberto Pinheiro, com o Erivaldo Santinha, com toda a sua equipe, na maior audiência do rádio. Abraçando os amigos, Carlos Federico Gomes, grande deputado de Tim Gomes, Antônio Granja, ele que é destaque na Assembleia Legislativa do Estado, será Bruno Pedrosa, também Adelane Noronha, o deputado federal genesis, Matheus Noronha, o nosso amigo Moraes Filho, na Marapanga, o Antônio Pequeno, no Pinambu, e também o grande Goiarruda, que também sintoniza você na maior audiência do rádio. Você segue ligado com o João Paulo Monteiro, na Assunção M620. Valeu, valeu, um grande abraço. Obrigado pela audiência do meu amigo Ivo Pinheiro, lá no bairro.